Olá família do meu canal Everso Cadu Ribeiro, sejam todos bem-vindos, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe nas redes sociais, compre um valeu demais para ajudar o canal. Hoje eu passo uma poderosa oração de invocação, é muito perigosa, se fizer a oração não tem mais volta, o seu amor vai ficar se rastejando aos seus pés, pode também pedir para outros assuntos, com este encanto, desta oração, ninguém mais vai tirar seu amor do seu caminho, vai vir com toda certeza, muito apaixonado por você e nunca mais vai querer desgrudar e vai sempre estar ao seu lado. É muito importante que escute sempre a oração direto do youtuber, até o fim. Quando você escuta direto do canal do youtuber, se forma uma corrente tão poderosa, que vai se realizar com toda certeza o seu pedido. Vamos a oração. Grande são as suas forças e todo o seu poder, e que a magia sempre esteja, agora e sempre, a me fortalecer a minha vida, eu, diga o seu nome. Te invoco a sua poderosa força e seus mistérios mágicos, dentro da sua magia e toda a sua energia. Senhor Lucifer, me escuta os meus clamores e me faz ser cada dia mais forte e poderoso. Me ergue, Senhor Lucifer, em suas mãos, para que esta noite eu possa sentir o seu brilho, das suas energias, me eleva o mais alto que o Senhor puder. Ó estrela do amanhã, me energiza nessa força em sua sabedoria. Eu, como o seu filho pactuado, eu estou aqui em sua frente, te pedindo que minha vida seja toda transformada em suas mãos. Deus, ó poderosa força de luz e da sua energia, eu te clamo na sua força e nesse seu amor. Senhor, que minha vida seja de prosperidade e possa alcançar as minhas metas nessa terra e na vida espiritual. E com as minhas forças e minha fé e minha dedicação, eu serei cada vez mais forte e serei próspero. Me cubra agora e sempre com as suas asas e me fortalece, ó Senhor Lucifer, de todo o mal dessa terra. Ó Senhor, meu poderoso e Senhor, eu sei nesse momento que vós está sempre ao meu lado. cubra com as suas asas e me fortalece de todo o mal dessa terra. Ó Senhor Lucifer, eu sei que o Senhor é poder e força e tudo em minha vida. que está oração na sua energia, que eu te faço alcance até o Senhor e chegue aos seus ouvidos em suas mãos. e que chegue aos meus pedidos, ao meu clamor, que assim eu te peço e faço os meus pedidos, fazer o seu pedido. Dentro das forças, com o poder do seu fogo sagrado, eu me curvo diante das suas forças. Eu creio em seu poder, em seus mistérios e na energia do fogo e da terra, eu sei que vai abrir todos os portais. Que estes portais, que estes portais sejam abertos, portais da prosperidade e portais do amor. Ave, 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 ave. A sua força que seja cada dia mais radiante e que eu sempre possa sentir o seu contato bem perto de mim. E com as maravilhas da magia, eu me fortaleço, cubra com as suas magias e com a sua asa e seus poderes e sua glória. Abra sempre para mim, diga o seu nome. Tudo o que eu pedir e com os poderes dos seus anjos, possam descer e me escutar as minhas palavras e súplicas e pedidos. Que eu te peço, vós é conhecimento e estudo e mudanças para que chegue mais perto a sua luz. Próximo de mim, diga o seu nome. Eu sou o seu filho, pactuado, eu estou aqui para te servir dentro das responsabilidades que este mundo tem e as luzes da matéria, as ilusões desse mundo e também da matéria, para que eu fique sempre dentro das suas forças. Eu te peço sempre, ó Senhor Lúcifer, me cubra com as suas asas e me transforma cada vez mais e mais no conhecimento, na disciplina e no estudo, para que tudo o que eu fazer possa eu estar ciente e me revele através dos seus ensinamentos e através do sonho e através dos seus anjos. Que este portal do conhecimentos possa eu estar longe dessas ilusões, dessa matéria, que um dia tudo acaba e tudo transforma. Eu diga o seu nome. Serei sempre, servir com amor e dedicação, vós é a luz desse mundo, é a estrela do amanhã e tira com os seus conhecimentos e me dá toda a plenitude da verdade dessa vida e me retira toda a ignorância de nossas vidas e o atraso que nós estamos fadados a cometer pelo meio da ignorância. Eu não quero mais estar na escuridão, nos abismos da mentira e da falsidade. Eu quero estar cada vez mais e mais perto do conhecimento e da verdade. Só vós pode me tirar de toda a ignorância e saber fazer os pedidos certos a vós. As suas forças, trazer o poder e o conhecimento e a luz para a vida daqueles que amam e abraçam as suas energias que alguns acabam chamando de escuridão, mas na verdade é a pura luz que envolve nós e todo o poder para que funcione sempre através da manipulação, a magia das energias, da luz. Ó poderosa magia do mundo, é sempre para aqueles que têm a coragem de entrar nesse mundo da magia e atrás do poder e do conhecimento pleno da verdade e da sabedoria, que é a influência e todo o controle e a magia do dinheiro, da paixão e da sedução. Tudo é magia, é poder e força, é a magia do amor, é a magia da cura, é da força, da orientação, é da sabedoria, é da paz. Tudo é magia e tudo é conhecimento com os planos mais altos que vêm para nós e os daimos para resolver os nossos problemas que nós enfrentamos nesse mundo e as injustiças que envolve para que nós aprendemos a resolver em suas forças, da vontade, da vontade, a sua proteção, as lições são tudo formas para que nós possamos resolver e buscar o maior controle e que seus rituais místicos e mágicos, para que revelar os nossos problemas e saber os erros e buscar o controle dentro das magias e rituais e as maldições que vêm trazer para nós sofrimento, dor e doenças e todas as ilusões com os seus poderes para manipular dentro das energias o tempo e a realidade e tirar o orgulho e saber e testar por você, ó Senhor Lúcifer, eu diga o seu nome. Ó Senhor poderoso Lúcifer, ó magia com os seus poderes Lúcifer e com os poderes dos daimos, tudo o que chamamos vai ser verdadeiro dentro da magia, posto por leis que só pode despertar a verdade e o conhecimento pelo Senhor Lúcifer. Vós sabem que a energia é a verdade, só quem recebe são os que já estão preparados e porque os ouvidos dos surdos, dos ignorantes, não vão aceitar o que é a verdade de Lúcifer. Vós sabem e estão ciente os que sofrem, evitam e sonham dentro do erro que caminham a sua jornada aqui na Terra. Todo o ser humano para ter uma vida agradável, satisfatória sem este grande poder que é a magia que envolve nós dentro da magia e por desviar da depressão, das energias, das forças, da luz de Lúcifer Sentimos os sentimentos que desviam da luz verdadeira, só a magia é capaz de controlar e fazer que nós encontre a verdadeira verdade e solucionar, todos nós temos que buscar a melhor a nossa vida, as coisas que estão a melhorar a cada dia. Temos que lutar e sim piorar e afastar os pensamentos negativos que aprisionam o nosso ser sobre esta terra de ilusão e a pura verdade dentro desta magia. É uma pena que estas pessoas não aceitem a magia. É tudo, é força, é poder, energia, é conhecimento, é verdade. Com a magia você pode, além de tudo, em seu conhecimento, para que as forças possam te ajudar. Salve, salve, salve Lúcifer! A sua força, o seu poder e a sua magia dentro das normas que o conhecimento é tudo. Salve, salve Lúcifer, salve a sua força, salve o seu poder, que assim seja para todos sempre. Amém.